Neste quinto e último episódio da nossa websérie Minerva Foods, viemos até o Paraguai, onde a companhia possui cinco unidades industriais, um avançado centro de distribuição e centenas de pecuaristas que nos ajudam em nossa cadeia produtiva. Aqui também são realizados importantes trabalhos que integram a atuação da empresa com as comunidades locais. Eu sou Fernando Peroni, a gente me conhece como Pato Peroni, sou engenheiro agrônomo, estou no campo desde o ano 78, já era de minha família, e quando chegamos havia realmente muito pouco, muito pouco, não havia nada. Hoje, aqui, 95% dos ingresos deste estabelecimento provém do ganado, e o ganado vai na indústria, então você tem que trabalhar com uma indústria que compartilha a sua visão, a sua visão de sociedade, a sua visão de progresso, a sua visão de desenvolvimento, a sua visão de sostenibilidade. A gente normalmente pensa que a sostenibilidade é o cuidado do meio ambiente, claro que é, mas é o cuidado social. Nós temos que buscar o progresso de quem trabalha com nós e quem está perto, se não, não há maneira de progresso. Então, eu sou a irmã Natalia, estamos no Centro Educativo Padre Domingo Masi, em Cerrito, na comunidade indígena Toba Com, Pueblo Com. Acá temos, em total, uns 150 filhos, então, para nós, é muito importante o apoio do Fernando Peroni para, com o Centro Educativo, que consiste em enviá-nos leña, abundante leña para todo o mês. Sem esse apoio seria muito dificultoso para nós poder, bem preparado, todos os alimentos que têm que consumir nossos filhos. E isso é muito interessante ver como Minerva, com todos meus amigos, comparte essa situação, eles perguntam, se interessam, nós não somos nada mais que um eslabón da cadena que está aí. Não, somos a cadena juntos e isso é extremamente importante. Para as cinco plantas industriais que temos em Paraguai e também no Centro de Distribuição, Minerva Food sempre busca vínculos e como conectar com o meio ambiente, com a comunidade local de vizinhos e com os funcionários. Para nós é muito importante que em todos os lugares onde a companhia se desenvolva, possa estar bem o funcionário, que se vincula com o seu familiar para que o impacto se extenda e a comunidade em que nós nos desenvolvemos. Então, Minerva está bem, o funcionário está bem, a comunidade está bem e, por suposto, o meio ambiente e os animais também está bem. Só de essa maneira, creemos que podemos ter um futuro mais sustentável e sustentável. Minerva Food aqui em Paraguai realiza talleres, cursos, capacitaciones também para os ganaderos e, de essa forma, também produzindo de forma sostenível com o meio ambiente em que a estância está situada. O último episódio da nossa websérie está chegando ao fim. Viu só como a Minerva Foods leva a sério a pecuária sustentável e está comprometida em compartilhar conhecimento sobre práticas responsáveis com sua cadeia produtiva? Obrigado por nos acompanhar até aqui. E se você perdeu ou quer assistir qualquer um dos nossos episódios, acompanhe-nos em nossas redes sociais ou em nosso canal YouTube. Até a próxima!